Música Noites perfeitas Tenta aqui, meu bem Quero dar-o nela Seu sexo inseguro Na cama ou em cima do muro Música Só lhe quer saber O que já sabia Pra ouvir de perto E não confia Chega mais, baby Quero tudo e mais um pouco Eu beijo doce Na pele amarga Pela estrada Na-na-na-na-na-na-na-na-na Pela estrada Na-na-na-na-na-na-na-na Pela estrada Você é fogo, baby E eu não me canso de queimar É como eu te quero O amor que tanto espero Feito um bolero, beirama Você é fogo, baby E eu não me canso de queimar É como eu te quero O amor que tanto espero Feito um bolero, beirama É como eu te quero E eu sou o peito dourado Amei a luz de todos Não sou em nada mais É como eu te quero E eu sou o peito dourado Amei a luz de todos Não sou em nada mais E eu sou o peito dourado